Bem-vindos pessoal a nossa aula, hoje então vamos continuar com a segunda lei da termodinâmica e um exemplo de aplicação do conceito de bomba de calor, fazendo alguns cálculos interessantes e aqui mostrando para vocês é uma aplicação bastante interessante, então o nosso caso aqui se trata de um processo de hidratação de proteínas de uma indústria de laticínios, então tem vários produtos derivados do leite que necessitam de uma etapa de hidratação, então a produção de iogurtes, a produção de certos queijos e vários outros produtos derivados do leite que necessitam dessa etapa. Para essa etapa a gente tem algumas especificações aqui, então o nosso circuito original consiste de um queimador a gás que libera calor aqui para um gerador de vapor e esse vapor é então, esse aquecimento é então entregue ao processo de hidratação de proteínas aqui da indústria de laticínios. Então, quais são as especificações do processo? Como é uma indústria de médio porte, a gente vai estar com um consumo de água na faixa de 20 toneladas por hora, convertendo isso daqui para segundos significa 5,5 kg aproximadamente de água por segundo, 5,56 kg de água por segundo, é uma vazão bastante considerável. A água ela é fornecida a 14 graus aqui na entrada do processo, então pessoal, pessoal, o nosso processo aqui ele tem as seguintes especificações, o processo consome 20 toneladas de água por hora, é 20 mil kg por hora de água ou, convertendo para segundos, 5,56 kg por segundo. A água ela entra no sistema a 14 graus celsius, tá? E ela precisa ser fornecida para o processo de hidratação de proteína a 62 graus celsius, é a temperatura que ele tem que estar aqui na tubulação já de acesso para o processo de hidratação. Então, a gente tem que elevar a temperatura de 14 a 62 nessa vazão. Então, a gente já já aprendeu isso lá atrás, como é que calcula, né? O quanto de calor é necessário para aquecer essa vazão e a gente vai aplicar os conceitos aprendidos aqui. Então, a taxa de calor necessária que o queimador a gás tem que entregar para a água é vazão máxima vezes calor específico da água vezes o delta T, a variação de temperatura desejada, né? Então, a nossa vazão máxima é de 5,56 kg por segundo, o calor específico da água é 4,18 quilojoules quilograma kelvin e o delta T é esse que é 62 graus celsius menos 14 graus celsius. Isso daqui vai ser igual, portanto, a 1.115,56 quilowatts ou aproximadamente falando 1.1 megawatt, tá? É uma potência considerável aí para manter o sistema funcionando. E aí, a gente vai considerar, então, que houve uma demanda aí para essa indústria, uma demanda estratégica, alguma coisa do tipo, em que foi necessário para ela economizar 17% de energia no processo de aquecimento d'água. Quer dizer, a gente tem que dar um jeito de manter a mesma a mesma potência de aquecimento, né? Para manter a água na mesma vazão chegando a 62 graus celsius, claro, você, a gente não tem como resolver aqui o problema da temperatura de água na entrada, essa água vai continuar chegando a 14, a gente precisa entregar 62 e aí é o ponto. A gente precisa economizar agora 17% de energia total sem, claro, afetar a produção, tá? A gente não pode afetar a produção. Vai entrar a 14, vai sair a 62, mesmo a vazão de água, porque a vazão de água tem a ver com a quantidade de proteína hidratada que é processada. Então, a gente tem que criar agora um mecanismo aqui, né? Bastante interessante e conforme já eu escrevi aqui para você, então não tem jeito, a gente vai ter que usar o conceito de bomba de calor, que para esse caso ele vai ajudar a gente muito, tá? Então, vamos começar a resolver isso daí agora. Então, como a gente vai aplicar o conceito de bomba de calor, então vamos expandir o circuito. Então, originalmente o circuito consistia de um queimador a gás que aquecia a água, que entrava a 14 e saía a 62, e agora então a gente vai conectar isso a uma bomba de calor aqui no estágio inicial do processo. Então, vamos entender lá. A gente tem aqui dois trocadores de calor, um servindo como condensador e o outro, pessoal, está aqui como evaporador, tá? Então, quando você quiser retomar os conceitos de trocadores de calor, dá uma olhada na aula 27, tá? A gente explicou bastante sobre isso lá atrás. Então, vamos lá, olha. A nossa bomba de calor aqui, ela consiste de um compressor, condensador, válvula de expansão e evaporador. Aqui, no caso, são todos trocadores de calor, né? Quer dizer que o fluido, conforme está lá na aula 27, né? Conforme está na aula 27, o fluido aqui do circuito fechado aqui de compressão, do circuito aqui de bomba de calor, não tem contato com a água nesse estágio, nem contato com a água nesse estágio. Quer dizer, aqui é uma tubulação que passa até chegar do ponto 1 ao ponto 2 linha. aqui é uma outra tubulação que vai do 3 ao 3 linha. E aqui existe uma outra tubulação que passa por dentro do corpo, do pacote térmico do condensador, que é um circuito fechado aqui entre compressor e válvula de expansão. A tubulação também passa aqui pelo pacote térmico do evaporador e volta para o evaporador. E esse pacote térmico garante uma eficiente troca térmica entre este fluido e o fluido aqui do circuito fechado, da mesma forma que este pacote térmico garante uma boa troca térmica entre este fluido, que no caso é a água entrando, e o gás aqui do circuito fechado da bomba de calor, tá? Então o circuito vai ficar assim, a água vai chegar aqui agora a 14 graus Celsius no ponto 1, vai para o ponto 2 linha, a gente vai ter que aquecer um pouquinho aqui bombeando calor, a gente vai manter aí o queimador a gás, só que agora a gente precisa economizar ele né, economizar bastante energia, vai continuar sendo 62 graus aqui, a vazão de água vai permanecer a mesma, ou seja, as 20 toneladas por hora ou 5.56 kg por segundo, o processo vai permanecer o mesmo, e qual que é a jogada? A jogada, a grande sacada né, é que aquele calor que originalmente era desperdiçado né, bati aqui na câmera vocês viram, mas vamos lá, inicialmente o projeto estava assim né, então a água que era rejeitada do processo de hidratação, era totalmente descartada sem nenhum aproveitamento térmico, e inicialmente foi medido que essa água rejeitada ela entrava a 62 e era rejeitada a 46, quer dizer, ainda tem um poder calorífico importante aí, que daria para aproveitar nessa água que foi rejeitada, então é isso que a gente vai fazer tá, a gente vai fazer o seguinte olha, a gente vai estar regenerando esse calor né, você também pode utilizar, você pode usar o termo reciclando o calor da água rejeitada e reutilizando ela, então a gente vai bombear o calor da água rejeitada do resíduo que ainda é útil para a etapa de condensação tá, então é basicamente isso que a gente vai estar fazendo aí, então o calor que ora ia ser rejeitado sem nenhum uso pelo resíduo, agora vai ser bombeado para o condensador, enriquecendo aqui agora, já aquecendo a água de 14 até algum valor aqui, e aí a gente vai conseguir economizar um pouco, claramente que a água agora vai ser rejeitada, não mais a 46 graus, mas ela vai ser rejeitada aqui em três linhas, numa temperatura menor do que 46 graus, e a gente vai calcular em que temperatura é essa tá, então vamos lá, vamos usar o conceito de bomba de calor aqui por partes, então vamos lá, a primeira coisa que você vai fazer, qual é a energia a ser economizada, bom pessoal, a energia a ser economizada é 17%, né, 0,17, você dividiu 17%, vezes a potência total necessária para manter aquela vazão de água, aquecendo de 14 a 62, que já foi calculado, o Conan tá aí te alertando, chamando a sua atenção, produção, então vai ser 0,17 vezes esse montante aqui, então deu que a gente precisa de alguma forma recuperar ou economizar 190 kilowatts, 17% deste total é 190 kilowatts, então se a gente conseguir reaproveitar recuperar 190 kilowatts da água que era rejeitada sem nenhum tipo de regeneração, aqui agora pelo evaporador, então isso vai resolver o nosso problema e o nosso desafio de economizar 17% de energia, então vamos lá, então para essa aplicação a gente vai selecionar aí um compressor de 90 kilowatts, eu não vou entrar agora nos alguns méritos aí para os propostos deste exemplo, em como selecionar o compressor, tá, mas falando em termos de bomba de calor, a gente, você pode imaginar que você vai chegar a um fabricante inicialmente, apresentar aí os montantes de energia e em geral eles vão acabar conseguindo aí, te especificar um compressor de um porte adequado para sua aplicação, mas isso em como especificar, dimensionar compressores, isso vai ficar mais para frente, tá bom? Então por hora a gente vai aqui considerar um compressor de 90 kilowatts para resolver aí o nosso exercício, tá certo? Então vamos lá, o QH é igual ao QL mais o W, quer dizer, 190 kilowatts, é o que a gente pretende absorver aqui da, do resíduo, é o que a gente pretende regenerar. Então olha, a gente vai ter aqui, 190 kilowatts sendo regenerado do resíduo aqui descartado pelo evaporador para o sistema. Então ele vai estar absorvendo 190 kilowatts, tá bom? É isso que a gente quer dizer aqui. O compressor, conforme foi informado, vai ser um compressor de 90 kilowatts, tá? Então, portanto, qual é a energia entregue aqui no condensador? Você já sabe, em aulas anteriores a gente já viu isso juntos, é a soma de tudo que está entrando no circuito, no caso 190 mais o 90 de trabalho, então você vai ver aqui, a gente já fez a conta aqui para você, o QH vai ser 280 kilowatts, tá certo? Então você vai estar bombeando 280 kilowatts para o seu fluxo de água aqui na entrada do sistema, tá? Então, mais apropriadamente, eu vou colocar aqui, QH igual a 280 kilowatts, tá bom pessoal? 280, escrevi 90, mas é 280, agora tá certo. Então é isso que a gente tem que bombear lá para cima. Quer dizer que você já tem uma fonte agora de 280 aqui, que é a cuja 190 foi recuperado e 90 entrou por conta do fornecimento de energia pelo compressor, pelo trabalho realizado pelo compressor. Então nós já temos isso. Então qual é a temperatura no ponto 2 linha? A temperatura no ponto 2 linha nada mais é, é só isolar o delta T aqui, delta T dividido por Q pela taxa entregue, no caso o QH, né? que é em questão, dividido pela vazão mástica do circuito vezes o calor específico da água. Eu só isolei o delta T aqui, tá? Portanto passou M e calor específico da água dividindo pela taxa aqui. E aí eu tenho 280 kilowatts dividido por 5,56 kg por segundo vezes o calor específico da água. Isso aqui deu um delta T de 12K. Como é delta T, é claro que você vai somar a temperatura da água do ponto 1, que era igual a 14, mais o delta T e isso vai resultar no 2 linha, que no caso agora é 26 graus Celsius, tá certo? Então você vai chegar ali agora no 2 linha com 26 graus Celsius, é o que você vai ter lá. A temperatura 3 linha é a temperatura de saída da água, então quanto que vai ser? Novamente a gente vai calcular apenas o delta T, então só estou utilizando a fórmula de cima, só que em vez de QH aqui, esse número aqui é o que, pessoal? É o QL. Agora por que o QL é negativo? Porque é o seguinte, olha, eu estou absorvendo 190 kilowatts do resíduo da água rejeitada pelo processo e eu estou aproveitando esse calor aqui, então eu estou absorvendo da água do rejeito 190 kilowatts. Como a nossa análise é a água rejeitada, então como eu tirei dela 190 kilowatts, entrou negativo. Aí a vazão massica de água permanece a mesma, uma vez que o circuito entra por aqui e sai por aqui, então a vazão massica é a mesma. Não confunda com essas linhas aqui, que aqui é um circuito independente, né? Então dê uma olhada na aula 27 caso você tenha dúvidas sobre trocadores de calor. Então fazendo as contas aqui, olha, nós chegamos que menos 190 kilowatts dividido por 5,56 quilogramas vezes 4,18 quilojoule e quilograma Kelvin, que é o calor específico da água, nós vamos ter menos, o menos aqui acabou ficando juntinho, né? Mas é menos 8,18 K. Quer dizer, significa que desse ponto aqui, que é o 3, onde nós temos aqui 46 graus, vai cair 8,18 K para o ponto 3 linha, resultando que a temperatura no ponto 3 linha vai ficar então agora 37,82 graus Celsius, uma vez que o delta T aqui no evaporador, que ele provocou aqui de queda entre 3 e 3 linha, foi de menos 8,18 Kelvin, tá certo? Então essa temperatura vai cair e vai resultar isso aqui na saída. Então tá explicado aqui que a gente conseguiu absorver 190 kilowatts regenerando esse calor aí para o processo. Então agora, a economia de gás, quanto que a gente pode dizer que foi economia? O Kona aí tá dando uma alertada para você prestar atenção nesse tópico aqui, ele é narrador de aula, né? Então vamos lá. A economia de gás, então, vai ser 280 kW dividido pela energia total necessária para manter o sistema funcionando, que a gente já tinha calculado aqui em cima, que era de 1.115,56 kW, 280 por esse, vai dar 25%. Aí você vai falar, opa, peraí, mas não era só 17%, que 25% é esse? Esse 25%, só observe, é economia de gás, por quê? Porque a gente aqui precisa manter a mesma energia entregue para a água, tá certo? para aquecê-la de 14 até 62%. Acontece que de 14 a 26 eu já usei 280, certo? Então esse 280 eu vou descontar do total de energia proveniente do queimador a gás que eu preciso entregar aqui no meu gerador de vapor aqui, no meu trocador. Então, portanto, é por isso que esse 280 está subtraindo daquele total inicial que eu tinha aqui, que antes era queima apenas por gás, como você viu no começo da aula. Antes era só esse valor totalmente proveniente da queima gás. Agora nós já temos aí 280 kW proveniente da bomba de calor. Sendo que dos 280, 190 veio do evaporador, mais 90 do trabalho do compressor, tá certo? Trabalho de compressão mesmo. Então, somando 190 mais 90, resultou em 280 e esse 280 subtrai do total proveniente do queimador a gás. Então, em termos de gás, a empresa agora vai ter uma economia de 25%, tá certo? Então, nesse caso, qual que vai ser o HPPF da bomba de calor? Então, vamos lá? HPPF é um coeficiente de performance para bombas de calor. Então, ele é meio que um irmão do COP. O COP é o coeficiente de performance para sistemas de refrigeração e o HPPF é o Heat Pump Performance Factor, que é relacionado a bombas de calor. E, para calcular o COP, o HPPF, você vai usar a energia bombeada dividido pela energia fornecida. Então, você vê que é um pouco diferente do COP. Então, o QH aqui dividido por W, que é a energia bombeada pela fornecida, vai ser o QH, que foi bombeado para o sistema, 280, dividido pela fornecida, que é o trabalho executado pelo compressor. Então, deu um fator HPPF de 3.11. Significa que, para cada 3.11 kW bombeado do evaporador para o condensador, eu uso 1 de trabalho. É isso que significa o HPPF. E o COPPF, se a gente... Eu só coloquei aqui o COPPF para a gente fazer uma breve análise aqui para você ver uma coisa interessante. O COPPF, imaginando que esse circuito seja um sistema de refrigeração clássico, olhando por esse ponto de vista, onde ele absorve calor aqui da água e rejeita no condensador, você vê que a mesma coisa, só muda o ponto de vista praticamente. Você vai pegar o 190, que é a definição do COPPF, que é a energia absorvida do evaporador, então é o 190, dividido por 90, que é a potência do compressor, que deu 2.11. E aí, eu chamo a sua atenção para você olhar uma coisa bastante interessante. HPPF nada mais é do que o COPPF mais 1. Então, sempre quando você tem o COPPF, somando mais 1, você pode encontrar o valor de HPPF também. Então, era isso que eu queria passar para vocês, pessoal. Dê uma estudada aí na aula 27, nas aulas anteriores sobre sistema de refrigeração, porque como você tem visto, a gente vem construindo aí o conhecimento para a gente conseguir se aprofundar cada vez mais aí nos conceitos que são importantes para nós, tá bom? Obrigado por participar. Valeu pela sua intenção. Compartilhem com seus colegas os nossos vídeos. Deixe o seu joinha para incentivar aí a gente cada vez mais. E estude bastante. Um abração. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.